Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pipado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais o vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mais um dia aqui no teste de caixa e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de uma caixinha que eu já trouxe muitos meses atrás, mas como a gente tá em maratona de teste aqui, ela vai vir junto novamente, que é a caixinha da Sports 2014 Summer, uma das caixinhas mais antigas do CSGO, que ela veio verde, cara, quem lembra nessa época aí? E bora lá, sem muita enrolação, vamos abrir aqui 140 dólares dela, aí dá pra ir mais ou menos umas 85 ali dela e vamos ver aí se a gente consegue sair de um profit nessa caixinha. Essa caixinha que tem corticeira, jaguar, P2000 e bulletin, legal. Mano, é... sinceramente... é... vamos ver se dá bom, eu acho que essa daqui é a única caixa que tem duas skins na mesma coleção, mano. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que sim, velho. Tem duas skins na mesma coleção, a Alp e a P2000. Tá, não, vamos abrir três agora. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí no começo do vídeo passou sobre o sorteio da USP de 11 reais, código escondido mais os brindes do código amigo aí, cara. Então volta aí no começo do vídeo, qualquer dúvida, 329 prejuízo. Volta no começo do vídeo aí pra você ficar atento de tudo e pra não perder o sorteio, cara, beleza? Bora lá. Mas eu quero sair pelo menos no profit nessa caixa aqui por ser antiga. Normalmente até as skins azul dela quase pagam a caixa, ó. Então a chance de sair no profit aqui é um pouquinho maior, só que por enquanto tá dando ruimzinho, cara. É aquilo, né, mano? Na Valve, se já é ruim na Valve essa caixa, na Valve você vai gastar tipo 30 reais só na caixa, mais 10 reais, 12 reais pra abrir. Lá e você ganha uma skin de um centavo, aqui você não vai gastar na caixa, você vai gastar só o valor de abrir. É mais barato que na Valve e você ainda, se você perder, você vai perder menos, tá ligado? E a chance de você profitar é muito maior, cara. Ó, pegamos 7,60, uma skinzinha rosa, profit por enquanto. Vamos ver aí o que vem pra gente agora. Uma Ocean Form, é cara essa MP7. 2 e 30, falei. 1, 4 e 29, mais 4. 5 e 5, prejuízo. O que vem agora? Essa vírus também, ela paga quase. Blood Tiger mais ou menos. Ó, vírus veio bem ruim, Blood Tiger também. É, mano, por enquanto nenhum profite. Se vir uma Bullet Rain, uma Jaguar, vai dar bom. Se não vir, mano... Mano, essas caixas da Valve aqui no CSGO.net, elas são mil vezes melhores que na Valve, mas continua sendo uma caixa da Valve. Então a chance de dar prejuízo ainda é alta, só que é bem melhor que na Valve. Mas eu recomendo vocês abrirem as caixas normal, isso eu já falei. Mas como é um conteúdo diferenciado e tem muita gente que gosta de abri-las, eu preferi trazer essa maratona aí testando as caixas da Valve. Mano, profite. Essa desertinha, ela pode vir 500 dólares. Já pensou se a gente pega uma de 500 dólares, cara? Nossa, eu estouro, cara. 3, 1, 1, 5, 82, 4. Tá, nada demais. Essa Mac 10, ela pode vir também carinha, acho que é uns 10, 20 dólares. Podia a gente pegar uma banheta fade, hein, cara? Já pensou? Qualquer faca dessa daqui com 1 dólar e meio seria demais, cara. Essa X-Anim vim 3 dólares de novo seria legal também. Não, vim 65 as duas. Ó, veio uma Negavit 4 dólares, foi profite. Beleza, quase pagou. Vamos ver aqui. Para da Bullet Rain. Tá, veio uma corticeira, profite. Uma Steel, profite, profite, profite. Beleza, profite. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Ah tá, agora deu ruim. Uma Bengal Tiger, não veio, não veio nenhuma Alpe corticeira, não veio uma Alun. A gente estava com um pouquinho de azar, a gente não pegou nenhuma skin vermelha, nenhuma dessas rosas, só a corticeira, velho. A gente podia estar dando um pouquinho mais de sorte aqui também, eu estou com bastante azar, cara, para falar a verdade. E estamos chegando no final do saldo aqui já, cara. MP7, 2 dólar, 1,60, 1,60, praticamente vai ser profite. 96, 62, faltou 8 centavos, 4. Tá, pagou, profite, mais 4. Quase pagou, e as últimas duas, em modo lento, vamos ver aqui o que vem. Se vinha um skin baratinho, eu vendo e abro mais uma em modo rápido. Vai que é a caixa da faca, hein. Carambit ultraviolet. Uma corticeira de final. Só que, mano, se a gente for no prejuízo... Ó, tá bom. Eu vou finalizar por aqui, mano. A gente com 140 dólares gasto, ganhamos 120, perdemos 20 dólares. Se fosse contar pelos bônus, que a gente ganha com o código amigo, 35% de bônus, com o código amigo aqui, mais 15% do NIC, né. Ou seja, 50%, eu depositar ali 100, eu ganho 135, eu estaria no Profit. Estaria no Profit ali de 20 do alinho, ó. Mas, não contando no bônus, a gente não tá no Profit. Fazer o quê, né. Mas é isso, esse foi o vídeo aí testando a caixinha da eSports, né, cara. A caixinha verdinha de 2014 aí, uma das mais antigas do CSGO, eSports Summer Case, velho. Mas é isso, quem gostou deixa o like, se inscreva aí, até a próxima e fui! Tamo junto, um abraço a todos e comente uma caixa aí que você quer que eu testo.